Uma paisagem que pode ser considerada alienígena. Aqui, tornados magnéticos sobem e descem milhares de quilômetros de uma só vez numa explosão quente e atenuante. Misteriosas manchas escuras, grandes o suficiente para num só fluxo de violência engolir a Terra inteira. Erupções disparam toneladas carregadas de partículas especiais a velocidades superiores a 3 milhões e meio de quilômetros por hora. Não estamos falando de um mundo estranho localizado numa outra galáxia distante, muito menos de um mundo distante na própria Via Láctea. Estamos nos referindo ao nosso Sol, o astro principal do sistema planetário do qual fazemos parte, um gigante que compõe mais de 99% da massa do sistema solar. Ainda que não seja um dos temas principais da astronomia mundial, o Sol é repleto de mistérios. Como nunca antes na história, tecnologias estão nos permitindo olhar para o Sol mais de perto e de diferentes maneiras, dando aos investigadores novas ideias sobre enigmas seculares que envolvem o astro quente. E é um pouco disso que veremos no vídeo de hoje, visto que algo estranho parece estar acontecendo com o Sol. Mas antes de assistir, é importante que se inscreva e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o canal e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Por bilhões de anos, o Sol escondeu esses segredos em um turbilhão de energia chamado de coroa solar. Extremamente quente e ocasionalmente super violento, esse agitado manto de plasma magnetizado que arde em milhões de graus Celsius é uma região que nenhuma nave ousou explorar, corrigindo, que nenhuma nave havia ousado explorar até recentemente. Estudos publicados numa revista científica relataram os primeiros dados recolhidos pela sonda Parker Solar da NASA, uma missão inédita que chegou mais perto do que nunca do Sol e conseguiu se aproximar de sua coroa solar. No dia 4 de dezembro de 2019, uma quarta-feira, a espécie humana começou oficialmente a exploração da estrela mais próxima da Terra, o Sol. Devido a informações enviadas pela sonda Parker, cientistas estão revendo diversas teorias sobre o espaço. A Parker trata-se da sonda que mais perto chegou da estrela até agora, feito possível apenas graças ao revestimento de carbono de 11 centímetros de grossura que envolve a máquina. Por causa dele, a sonda é capaz de enfrentar temperaturas de quase 1,4 mil graus Celsius, muito inferior às da superfície solar, mas suficientes para a órbita do astro. A Parker Probe, como é chamada pelos pesquisadores, foi lançada ao espaço em 2018 e custou aproximadamente 1,5 bilhão de dólares, o equivalente na época a mais de 6 bilhões de reais. Os responsáveis pelo projeto são da renomada Universidade John Hopkins dos Estados Unidos. E quais foram os resultados desse investimento bilionário? O maior avanço obtido pela sonda até agora foi relativo ao vento solar, nome dado a uma corrente de partículas energizadas que são emitidas pelo Sol e flutuam pelo espaço. A Parker Probe capturou a melhor visão que se tem até o momento do local de nascimento do vento solar na superfície do astro. Além disso, as informações repassadas pela máquina indicam que a rotação dessa corrente é muito mais rápida do que se esperava e chega a 50 quilômetros por segundo. Em contraste, antes da sonda espacial, os cientistas estimavam que sua velocidade girava em torno de alguns poucos quilômetros por segundo. Portanto, há dois objetivos principais para a missão Parker desde que ela foi enviada da Terra. Primeiro, explicar a natureza dos ventos solares. E segundo, dar pistas sobre por que a temperatura da atmosfera estendida do Sol, também conhecida como coroa ou corona, é muito maior que a de sua superfície. Ventos solares são nada além de um fluxo ordenado de partículas ionizadas emitidas pelo Sol. Essas partículas têm energia muito elevada, capazes de romper a gravidade do astro e se desprender para o espaço, chegando inclusive à Terra. Quando esse tipo de evento dá as caras por aqui, pode causar fenômenos como as auroras boreais e até mesmo prejudicar a comunicação de satélites, GPS e rede de transmissão de energia. Além disso, sobre a origem dos ventos solares, a Parker descobriu ainda mais detalhes. A sonda descobriu que eles não nascem sempre no mesmo ponto do Sol. Astrônomos sabiam de antemão que o chamado vento solar é, na verdade, a mistura de dois tipos de ventania. Há os ventos mais rápidos, que podem chegar a 800 km por segundo e têm origem nos buracos coronais, espécies de vulcão na região dos polos que vivem lançando partículas desse tipo. E existem os mais lentos, cuja velocidade é de 500 km por segundo e até então tinham origem desconhecida. De acordo com dados da Parker, ventos solares lentos vêm de buracos na região do Equador do Sol, por assim dizer. Essas estruturas da cintura solar jamais haviam sido observadas pelos cientistas antes da Parker. É um trabalho inédito. A revelação tem feito com que os especialistas se perguntem se uma de suas teorias sobre estrelas está equivocada. Não só sobre o Sol, mas com relação às estrelas em geral. A ideia mais aceita até agora era de que, ao envelhecer, os astros diminuíssem a velocidade de sua rotação. No entanto, a descoberta de que o vento solar é bem mais rápido do que se pensava pode sugerir que isso nem sempre é verdade e que o Sol está girando cada vez mais rápido. Até agora, Parker deu três voltas ao redor do Sol. No final da missão, em 2025, é esperado que ele complete a órbita 21 vezes. Além de todas essas informações, a sonda também notou que, ao invés de serem simplesmente radiadas para o espaço, as partículas de vento solar são liberadas pelo Sol por meio de explosões constantes. Isso nos leva à questão sobre a atmosfera solar e sua natureza extremamente quente. Via de regra, a temperatura de um corpo celeste costuma ser maior de acordo com a proximidade do núcleo. Mas isso não é o que acontece com o Sol. Enquanto os termômetros podem ultrapassar os 5,5 mil graus Celsius na superfície, a corona é bem mais quente. Estima-se que, por lá, a temperatura chegue à casa dos 2 milhões de graus Celsius. O que as informações da Parker indicam é que o fato do vento solar ser expulso na forma de explosões diretamente para a atmosfera, o que a faz absorver grande quantidade de energia, pode explicar a diferença de temperatura notada pelos cientistas. Normalmente, as ocorrências termofísicas do Sol e suas consequências são de uma magnitude que intriga e confunde cientistas. Sempre foi assim. O estudo do Sol sempre esteve envolto numa pitada de mistério. E o que está acontecendo atualmente não tem sido diferente e tem desafiado a compreensão de especialistas do mundo inteiro. É como se o astro estivesse agindo de maneira estranha. Correntes de vento solar Partículas carregadas expulsas da atmosfera solar, que podem chegar a uma velocidade de 400 quilômetros por segundo. O equivalente a 1,5 milhão de quilômetros por hora tem ocorrido em velocidades duas vezes maiores. Claro que, graças às pesquisas feitas por meio da sonda Parker, foi-se notado que isso se deve aos chamados buracos coronais, o fenômeno astronômico que ocorre na coroa, o envoltório luminoso do Sol de tempos em tempos, quando os ventos passam a ser muito mais intensos. Quando especialistas da NASA os viram pela primeira vez, pensaram se tratar de um fenômeno em comum. Outro aspecto interessante e detalhado nos estudos, por fim, foi a quantidade inesperada de poeira cósmica detectada na região da corona solar. Acredita-se que esse pó de rocha, que gera uma nuvem cada vez mais densa de acordo com a proximidade que se tem do Sol, seja nada além de restos de asteroides e cometas desenvolvidos por passarem muito próximo ao astro. Quanto mais perto da estrela, mais fina se torna a nuvem de detritos. Apesar do voo inicial da Parker ter sido um sucesso, ela não deve parar por aí. A sonda permanece girando ao redor do Sol com órbita irregular, que por vezes a leva para mais longe do Sol e, em certos momentos, atrás para mais perto. E deve ficar assim durante os próximos cinco anos. Segundo a NASA, a missão cumpriu até agora apenas três das 24 etapas previstas. Nos próximos capítulos da expedição pela corona solar, a Parker deverá ficar a menos de seis milhões de quilômetros de distância da superfície do Sol. O suficiente, espera-se, para expandir ainda mais o quanto conhecemos sobre nossa estrela mais próxima. Observar o Sol de perto, em vez de só estudá-lo a uma distância gigantesca, vem fornecendo impressões únicas sobre fenômenos solares importantes e como eles afetam a Terra. Isso nos dá munição para entender também estrelas de outras galáxias, disse Thomas Zurbuchen, responsável pela divisão de ciência da sede da NASA em Washington durante o comunicado científico. É apenas o início de uma fase empolgante da heliofísica, estudo da física solar, com a Parker na vanguarda de novas descobertas, completou o pesquisador. À medida que a missão continua, a sonda Parker Solar certamente revelará ainda mais surpresas. Por um lado, a espaçonave está prestes a detectar uma área ao redor do Sol a muito prevista, mas nunca observada, cujo calor é tão intenso que nenhuma poeira conseguiu sobreviver. Conforme o ciclo solar começa a se intensificar a partir de 11 anos mínimos de duração, os cientistas esperam que a missão fique ainda mais interessante. Por fim, a expectativa da equipe é que a sonda Parker Solar enfrente uma ejeção de massa coronal monstruosa enquanto se aproxima do astro. Um evento que será cada vez mais provável à medida que o Sol for despertando de seu estado letárgico que acontece agora. Nesse momento, a sonda desaparecerá, mas já terá coletado informações o suficiente. Começa! Começa!